Olá, tudo bem? Hoje é dia de festa aqui no Pop de Mulher e todo mês que tem uma de nós fazendo aniversário o vídeo é sobre um dos presentes que a gente mandou para aniversariante e aniversariante do mês de hoje é a Mari! Parabéns Mari! Fica aí para vocês conferirem o que foi que eu mandei para ela Bom gente, como a Mari ama maquiagem e manda muito bem nas makes, eu mandei para ela uma das coisas né foi um apontador de maquiagem que eu acho de extrema necessidade porque a gente sabe que tem que ser um apontador específico para os nossos lápis de maquiagem eu gosto muito desses que tem dois furinhos, um maior e o outro menor esse então foi um dos presentes que eu mandei para a Mari e os outros que eu mandei ela vai mostrar lá no canal dela junto com todos os outros que ela ganhou da gente vai lá para ver, o link está aqui embaixo na caixinha de informação porque eu tenho certeza que ela ganhou muita coisa legal Mari querida, tudo de melhor desse mundo para você que as bênçãos de Deus, ó, caiam sobre você hoje e sempre que você seja muito feliz hoje e sempre realize seus sonhos, tenha sempre o coração em paz e ó, um beijo enorme para você cheio de carinho e com todos os desejos do mundo de que o seu dia seja muito, muito, muito especial muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo quem gostou, dá o like e compartilha e se você ainda não é inscrito, inscreva-se é só clicar aqui embaixo no cantinho da tela para não perder mais nenhum vídeo do Papo de Mulher e todos os outros vídeos também e sigam também o blog nas redes sociais que vai ser um prazer ter você conosco para a gente poder conversar, trocar figurinha, falar de make, de moda e de tudo mais que a gente gosta um beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo Papo de Mulher, tchau!